Boa noite, boa noite Brasil, tudo bem? Vocês me ouvem? Tá tudo certo? Sejam bem-vindos à primeira confraria da Evino. Baita orgulho e responsabilidade da gente trazer essa primeira confraria. E a gente escolheu um tema que muita gente adora, né? Toscana, vinhos da Toscana. Pra essa missão, eu sei que às vezes vocês não aguentam mais olhar pra minha cara, eu trouxe gente que sabe tanto ou mais do que eu, acho que às vezes até mais mesmo, viu? Sobre esse tema. Eu tenho três convidadas incríveis, são mulheres que sabem muito mesmo daquilo que fazem. A primeira convida, elas já vão entrar aqui, elas já vão entrar, mas queria apresentar rapidamente, Kelly Bergamo, que é advogada e também educadora de vinhos aí há quase uma década. Ela tá entrando, olha lá, falei, mas daqui a pouco ela se apresenta, vou falar pra ela se apresentar a elas mesmas. A gente tem também a chefe Aline Guedes, chefe professora, pesquisadora, maravilhosa. Oiê. Boa noite, boa noite. Boa noite. E a gente tem a jornalista, mestre em enoturismo e maravilhosa da Blast3, que tá aqui nesse papo com a gente. Como é que vai funcionar pra você que tá aí na sua casa assistindo? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Jéssica, meninas. Prazer estar aqui hoje com vocês. E inaugurando a Confraria Vino. Meu nome é Kelly Bergamo, eu sou de Londrina, Paraná, sou educadora de vinhos na The Wine School Brasil, criadora de conteúdo também nas redes digitais e tô muito feliz de estar aqui hoje falando de Toscana, que eu amo. Boa, obrigada. Aline, dá o seu salve pro pessoal. Boa noite, pessoal. Prazer enorme também. Quero já agradecer o convite. Realmente, fazer essa abertura da primeira Confraria da Evino é uma honra tremenda. Meu nome é Nelly Guedes, eu sou daqui de São Paulo, sou professora de gastronomia, pesquisadora, chefe de cozinha, uma apaixonada por vinhos, então pra mim tá sendo incrível já esse start aqui com vocês. Obrigada. Ilana, você que está aí além mar, dá o seu oi. É, estou aqui da terrinha falando, pá. Muito obrigada, Jéssica, muito obrigada, Evino, pelo convite. Kelly e Aline, é um prazer estar aqui com vocês. Me apresentando rapidamente, sou Lana Ruf, sou de São Paulo, sou jornalista e venho trabalhando em diferentes esferas do mundo do vinho, pai, há mais de 10 anos, em produção, marketing, conteúdo, em consultoria, informação, um pouco de tudo mesmo. Em 2020, eu concluí o mestrado em inovação enoturística, tive a oportunidade de, no contexto desse mestrado, de visitar mais de 200 produtores de vinhos espalhados pela Europa. Agora eu vivo em Portugal e sigo trabalhando com vinhos e estudando aí diferentes formas de fazer com que o enoturismo traga mais dimensões ao vinho. Vambora. Vambora. Vamos começar, né, gente, porque a gente veio aqui pra beber, pra aprender, e aí eu já quero fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta longa, pra Kelly Bergamo. Kelly, fala um pouco pra gente, então, sobre o panorama da produção de vinhos ali na Toscana, estilos mais encontrados, as denominações de origem que às vezes podem parecer um pouco difíceis, né, pro público entender, até na hora de comprar um vinho mesmo. Então, conta pra gente sobre a produção de vinhos ali na Toscana, por favor. Bom, a Toscana é a região mais famosa, sem dúvida nenhuma, de vinhos da Itália, e é o local onde a Sangiovese produz os seus melhores vinhos. A Sangiovese tá praticamente espalhada pelo país todo, é uma das uvas mais queridas do mundo. Eu gosto de falar que ela é uma uva versátil, dinâmica, então, com ela dá pra se fazer muita coisa. E a Toscana também foi uma das vanguardistas do vinho italiano, existem registros muito antigos e existem famílias tradicionalíssimas elaborando vinhos lá há muitos e muitos séculos. Então, isso é muito interessante também, porque a gente acaba, como sempre, no mundo do vinho, bebendo uma parte da história. A gente divide a Toscana entre a faixa litorânea e a faixa interior, que dão perfis diferentes, e a Sangiovese tá presente em todas elas, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma. Antes, só um pouquinho, da gente entrar mais a fundo, inclusive nos vinhos que a gente vai provar, vou só lembrar vocês que também tem brancos por lá. Então, a gente tem vermentino, que é uma uva super gostosa, de médio corpo, muito frutada, bem interessante. Tem uma docge super importante, fica na mesma, o treviano, que é um assunto pra outra pauta, né, Jéssica? Hoje o foco aqui é a Sangiovese. E o legal da Sangiovese é que ela é uma uva com alta acidez, treinos médios, fácil de combinar. Esses dias mesmo eu falei dela como a uva de colocar sempre na mesa do almoço de família, no dia da ceia de Natal. Quando você tem um montão de pratos na mesa, ela é um coringa na hora de harmonizar. Mas os italianos, ao elaborarem a Sangiovese na Toscana, têm várias possibilidades de fazê-la. E uma delas, a mais famosa, é o que a gente tem aqui hoje também nas nossas taças, que é o quiante. O quiante é a zona super tradicional, fica entre Firenze e Siena, que tem a denominação de quiante clássico, como a mais conhecida, mas existem outras também auxiliares. E que é um vinho elaborado, então, com base em Sangiovese, predominando. Posso cortar com outras uvas nativas da região também. Parto do quiante básico, digamos assim. E depois vou para o quiante reserva, tenho o granse lesione, tenho opções dentro dessa pirâmide de crescimento da Sangiovese, onde eu vou imprimindo perfis distintos com ela. Então, a partir de uma elaboração de um Sangiovese mais frutado, mais leve, eu tenho esse perfil que a gente tem desse roço, por exemplo, que já meneda a classificação quiante em ser um Sangiovese postano, com perfil mais frutado, mais fresquinho, fácil de combinar com vários alimentos, com aperitivos e tudo mais. Conforme eu vou subindo essa classificação, eu vou elevando o tempo de guarda desse vinho, de maturação dele em madeira, que pode ser uma madeira grande ou barricas pequenas, e vou aumentando um pouco a complexidade dele também. Vou aumentando a quantidade de taninos, vou aumentando o tempo de evolução dele, até chegar a um ponto que eu posso combinar com uma carne mais robusta, como depois a Aline vai explicar melhor os pratos típicos da região para vocês. E, além dessa zona do quiante, que é muito tradicional, eu posso ainda elaborar com a Sangiovese outras categorias de vinhos muito comuns ali na região e que também são muito conhecidas por aqui. Uma delas, que com certeza todo mundo já ouviu falar, é dos Brunelos de Montaltino. Brunelo, na verdade, é o Sangiovese grosso, que é uma mutação dessa casta, com uma casca um pouquinho mais grossa e numa região um pouco mais ao sul, que me dá maior capacidade de amadurecimento. Então, eu fico com um vinho mais robusto, mais pesado, com uma categoria um pouquinho mais tânica de Sangiovese. Um vinho um pouco mais longevo, em alguns casos, se comparado aos quiantes da base da nossa pirâmide. Ali eu exijo também um pouquinho mais de envelhecimento inicial. Eu já parto dos 24 meses, enquanto no quiante eu tenho envelhecimentos mais curtos e não totalmente madeira. E vou para um vinho realmente um pouco mais complexo. É para quem gosta de vinhos um pouco mais pesados, com uma fruta um pouco mais evidente. E também é legal falar que existe uma versão um pouquinho mais leve do Brunelo, que são os rossos. Pulei essa parte, mas é sempre bom falar rossos em italiano, significa vermelho, significa tinto. Então, quando eu nomino como rossos, toscano, como a gente tem aqui, eu estou falando que é um tinto da Toscana. Quando eu falo rossos de Montaltino, eu estou falando de um tinto de Montaltino, sem esse tempo mínimo de envelhecimento, sem essa complexidade um pouco maior. um vinho para se tomar um pouco mais jovem. Então, nós temos aqui hoje dois emblemáticos estilos de Sangiovese para tratar. Outra categoria que também é muito falada por aí, que muita gente às vezes não entende o porquê, é a dos super toscanos, que também se baseia na Sangiovese. Mas ele está numa zona mais próxima ao mar, uma zona que tem um clima que reproduz um pouquinho do que a gente tem em Bordeaux, o clima marítimo. E ali eu tenho a possibilidade, por conta do estilo de vinho que eu faço, de cortar com as uvas francesas. Então, o super toscano, e é uma categoria super recente, ao contrário do que a Sangiovene, a Sangioviante, ela nasceu na década de 40, ela engloba, além da Sangiovese, uvas como a Sirra, a Cabernet Sauvignon e a Merlot. E por isso o nome de super toscano de Ligar é realmente um reforço. São vinhos também muito complexos, longevos, mais encorpados, e que também são ótimos companheiros à mesa. Aliás, eu acho que um papo interessante, sempre quando se fala em vinho italiano, é tê-lo à mesa. A Itália, como a gente sabe, e hoje vai ser uma dessas pautas aqui, sem querer antecipar o papo da Lini, mas ela é uma cultura que carrega o vinho junto com a comida. Então, a gente tem sempre essa colaboração de um codo. Existem registros de que as próprias práticas de harmonização nasceram ali durante o período renascentista. Então, isso é muito interessante. O vinho italiano é um vinho que gosta de comida. Ao buscar a Sangiovese, a gente tem essa amplitude de possibilidades à mesa, porque eu tenho essa acidez alta. E esses taninos não tão agressivos nessas categorias mais basilares, como o urosso ou um quiante clássico, me fazem com que ele fique um vinho muito versátil. Um vinho que eu consiga combinar com massas, um vinho que eu consiga ir para uma carninha, que eu consiga trabalhar também com pratos vegetarianos. Então, isso é uma maravilha. E se eu me apaixonei pelo vinho da Toscana, como é o caso que aconteceu comigo e com vocês, fatalmente vai acontecer, vale lembrar também de um vinho de sobremesa muito importante da região, que é o vinho santo. Ele é um vinho doce, feito normalmente com castas brancas, como a Malvazia Treviano. E às vezes ele pode ser feito com Sangiovese também. Essas uvas, antes de serem vinificadas, elas são secadas ao sol. Elas ficam em esteira secando ao sol, em locais ventilados, para que elas consigam concentrar mais esses açúcares, perderem água, e darem vinhos mais doces, mais licorosos. Ficam ali guardados um tempinho, em pequenas barricas, em torno de três, quatro anos. Tem alguns que ficam muito mais tempo. E depois são servidos com os cantutines, aquelas bolachinhas, durinhas, que a gente coloca dentro do copo, molha, deixa ela macia e manda ver. E é isso, Jéssica. Tem mais, depois se o pessoal tiver perguntas, mas esse é um panorama inicial sobre os rios da Toscana e principalmente sobre nossa querida Sangiovese. Sangiovese. Então, a Kelly comentou o que é muito bacana dessa cultura que liga a produção em vitivinícola, a gastronomia, histórias da região que a Lana vai trazer um pouquinho. Mas eu não quero deixar o prato da Aline esfriar também. E aí eu queria chamar a Aline para contar um pouco para a gente sobre as receitas mais tradicionais ali na Toscana. Inclusive, a receita que a Aline escolheu tem uma história muito legal. A Aline, além de chefe, ela é pesquisadora também. Então, eu tenho certeza que é o momento de eu me calar para ela trazer um pouquinho mais de conteúdo para a gente. Bom, vou falar um pouquinho sobre a gastronomia. Obviamente, todos nós sabemos que a gastronomia italiana é uma gastronomia extremamente rica no que diz respeito não só a ingredientes, mas também no que diz respeito a esse respeito com os produtos da terra. E isso, obviamente, acaba por refletir também na culinária da Toscana essa questão muito relacionada à região e à riqueza que ela tem e pode oferecer para os preparos de pratos diversos. A gente tem uma gastronomia na Toscana que ela reflete muito aspectos relacionados a pratos por vezes mais rurais, pratos que, inclusive, hoje eu trouxe um aqui, trazem essa afetividade que nós sabemos os pratos italianos têm. Eu vou falar, inclusive, sobre o prato que vocês estão vendo, que é o Papa ao Pomodoro, que é um prato muito de camponês, um prato extremamente simples, um prato que tem esses ingredientes justamente que fazem esse reflexo com relação a essa necessidade de valorização do produto local. Nós temos aqui um prato que ele é feito basicamente com pão, tomates e azeite. É um prato muito simples, como eu mencionei, de camponês, um prato barato, um prato que traz principalmente a questão da necessidade dos produtos que sejam de altíssima qualidade. E a Itália, desde sempre, nas suas diversas regiões, promoveu essa busca pelo fazer e pela preservação dos seus saberes, das suas tradições, que são normalmente passadas de geração a geração. Nós temos aqui uma questão muito relacionada, por exemplo, ao uso do pão, que na Toscana é um pão que não tem a quantidade de sal que nós estamos acostumados, na maioria dos pães. São pães que são muito incorporados aos preparos e que os toscanos pensaram nessa retirada justamente da quantidade de sal para que eles viessem a ser parte dos preparos das produções. Vocês estão vendo na imagem agora uma salada que é tipicamente toscana também, que é a panzanela, que é uma salada feita também com esses pães, que acabam por servir, como eu comentei, não apenas para serem parte ali de uma guarnição no que diz respeito a nós usarmos para um antepasto, mas a de fato fazerem parte desses preparos. Os italianos, eles têm basicamente três técnicas, três fatores, digamos assim, de técnicas culinárias que nós costumamos trabalhar bastante no preparo de todas as produções, que é o que nós chamamos de batuto, sofrito e insaporire. O batuto consiste normalmente em nós termos ali os ingredientes que vão ser base para os preparos, todos picados juntos normalmente. O sofrito é esse refogado que nós fazemos onde nós temos a liberação de todos os sabores e todos os aromas nesses preparos, que é muito parecido inclusive com os nossos refogados aqui no Brasil. E aí nós temos o insaporire, que é essa união, essa junção de outros elementos, outros ingredientes, para de fato ali com que todos aqueles aromas, aqueles sabores, de todos aqueles insumos, eles formem uma preparação. Existe uma grande polêmica com relação à gastronomia, como nós conhecemos hoje em dia, e o seu refinamento no que diz respeito à Itália e França, visto que a França é considerada o berço da gastronomia, mas no que diz respeito a essa questão histórica, quando nós voltamos atrás e compreendemos, há muito da Itália em todos os aspectos relacionados a esse refinamento da alimentação que promoveu o que nós conhecemos hoje como gastronomia. Então nós temos um momento que é um marco histórico, que é o casamento da Caterina de Médici, uma italiana com Henrique II na França e em que nós tivemos aí essa fusão, digamos assim, cultural, essa junção, essa união e esse refinamento de uma gastronomia que na França até então ela era extremamente rústica, ela não promovia esse refinamento com relação até ao uso de talheres, então com relação até a questões muito básicas, e Catarina de Médici quando ela vai para a França para esse casamento que foi um casamento arranjado, ela leva a sua comitiva regada aí e repleta de profissionais, tanto cozinheiros quanto confeiteiros e também dos seus conhecimentos que acabaram aí também sendo incorporados na cultura francesa. E neste momento nós percebemos esse marco no que diz respeito à história da gastronomia em que nós temos esse refinamento, o uso de taças em substituição aos copos mais grosseiros e mais, inclusive, não tão trabalhados que os franceses usavam, essa questão de pensar a montagem dos pratos e até de ter mais esse frescor nos alimentos. Os franceses tinham muito hábito de usar quantidades absurdas de especiarias, quantidades absurdas de ingredientes que muitas vezes mesclavam o sabor dos alimentos. E uma das preocupações ali relacionada a essa questão voltada a esse desenvolvimento da gastronomia era que Catarina de Médici colocou ali uma série de questões que fizeram com que esses alimentos passassem a ser consumidos com o sabor que eles tinham, com o aroma que eles tinham de fato, pensando nessa questão muito relacionada ao ingrediente como protagonista e não necessariamente aquela quantidade de itens diversos que faziam com que o prato fosse muito complexo, mas nem sempre fosse tão saboroso, tão aromático e tão vistoso. Bom, tem uma série de informações que nós vamos falar adiante. A Itália, a região da Toscana é uma região muito de caça também, então nós percebemos aí produtos como o javali, o coelho e percebemos também esse consumo pela carne bovina. Então existe uma produção que também é muito emblemática que vocês estão vendo aí na imagem, que é a Bisteca Fiorentina, que é basicamente um corte especial de carne bovina que ele é grelhado. Aí nesse corte, uma das questões muito relacionadas a esse destaque que nós damos a ele é o fato de que é um corte de um animal mais jovem, então nós temos a maciez da carne ainda de um animal que ele não desenvolveu ainda tanto da sua musculatura e temos também a questão relacionada ao fator de que esse corte, ele é um corte onde nós temos parte de contrafilé e parte do filé mignon, então uma carne extremamente suculenta, normalmente, obviamente ali servida a um ponto ideal onde nós temos essa preservação da suculência, cria-se essa crosta que vocês estão vendo inclusive na imagem e mantém-se esse rosado interno da carne que tem todos os seus sucos ali ainda sendo preservados. temos, no que diz respeito às massas, obviamente também esse consumo que é em toda a Itália e que normalmente se diferencia muito com relação aos molhos que são consumidos e essa vertente das suas variações, então na Toscana nós temos muito desses molhos que por vezes trazem esses ragus à base de carnes de caça, como eu mencionei, de coelho, de javali, entre outros animais ali que acabam por ser consumidos e entram nesse preparo dos molhos que é o que dá esse toque a cada uma das regiões. Então na Bolonha nós vamos ter um molho à bolonhesa, tem outras regiões onde você vai ter regiões litorâneas onde a presença de frutos do mar vai ser uma presença maior, mas na Toscana realmente esses ragus com carnes de caça eles acabam tendo um destaque maior. E aí com relação às sobremesas existem diversas, muito voltadas também para essa questão de você ter bases de pães ou bases de maçaria, de pate-sirrê, pate-sirrê como a gente costuma dizer na culinária francesa e temos também os biscoitinhos, né? Como a Kelly comentou e deu essa introdução aí para nós que muito trazem também dessa característica regional quanto aos ingredientes que são mais consumidos ali e que são mais destacados por assim dizer. O nosso prato só para mostrar para vocês eu fiz e deixei aqui para que vocês vissem depois nós podemos de repente disponibilizar a receita completa mas é a papa ao pomodori que basicamente é uma sopa feita então com esse pão e esses tomates. Deixei uma burrata aqui de acompanhamento também mas o queijo que é mais consumido na região é o queijo pecorino que é um queijo maturado com sabores aí diferentes com relação muito a essa questão do tempo de maturação e também seus aromas mas que é um queijo que é de massa dura um queijo que é feito com leite de ovelha e que tem essa característica muito própria também da região e que vai ter como eu falei sabores e muito dos seus aromas muitas vezes diferenciados apenas em virtude do tempo de maturação desse tempo de cura. Tá certo? Bom, tem muita coisa ainda se eu começar que eu não paro mais então eu vou deixar também o espaço para as minhas colegas. Maravilhosa! muito bom obrigada a gente vai falar ainda mais sobre esse tema e aí para a nossa roda eu queria agora convidar Lana Ruf para contar um pouquinho de enoturismo né de viagem contar um pouquinho de história também por que não Laninha quem quiser visitar Toscana pelo menos começar ali nos sonhos mas quem quiser em breve colocar esse sonho em prática conta um pouco das maravilhas que coisa fare então faz isso não deixa eu passar vergonha não conta um pouquinho para a gente sobre enoturismo e a Toscana por favor com muito prazer vamos falar de enoturismo na Toscana gente mas para falar de enoturismo para falar de enoturismo eu acho que só convém a gente definir aqui o que que existe por trás da ideia de enoturismo que eu acho que é muito mais do que por exemplo uma visita a uma vinícola com um tour pelas instalações um tour pelo vinhedo finalizado com uma degustação de dois ou três vinhos eu acho que falar de enoturismo é falar de mais do que isso então eu vejo de uma forma que é a seguinte o vinho ele não brota por geração espontânea ele surge e ele evolui rodeado de elementos culturais certo que moldam o vinho e fazem o vinho ser como ele é e eu acho que uma boa vivência enoturística é uma vivência que revela esses elementos seja por narrativa seja por sensações seja como for é o que às vezes a gente chama de patrimônio ou da riqueza histórica de algum lugar da riqueza cultural de uma comunidade da região da qual o vinho faz parte e nesse quesito é muito seguro dizer que a Toscana está super bem servida desses elementos que rodeiam o vinho e que aportam dimensões ao vinho que fazem o vinho ser um produto super rico então o que é que convém buscar quando a gente vai fazer enoturismo na Toscana mais do que um roteiro eu vou falar aqui de alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente observar quando a gente for fazer uma visita a essa região e que no fundo fazem justamente isso aportam novas camadas à experiência à experiência do vinho então vou focar em três pontos primordiais o primeiro deles seria essa parte de história de arte de gastronomia que é impossível esquecer quando a gente fala em Toscana porque Toscana falar de Toscana é falar de Florença e falar de Florença é falar de Renascimento então esse movimento artístico filosófico científico que aconteceu aí alguns séculos atrás teve muito embora não se não se pense muito nessa correlação teve muito a ver com o vinho porque colaborou muito para tendo sido um movimento que mudou que mudou o centro da figura criadora do Deus criador para o homem criador ajudou muito na profissionalização de alguns trabalhos Fabrizio entre esses trabalhos estava o vinho também então é interessante pensar no vinho numa visita toscana sobre essa perspectiva também como é que o vinho se relaciona com a história da região como é que o vinho se relaciona com a história da cidade nessa fotinho aí o que vocês estão vendo essa janela no meio de uma parede ela tem um nome engraçado chama-se buqueta del vino e no plural o pessoal costuma se referir a esses buraquinhos nas paredes térreas de algumas casas grandes de alguns palatos espalhados pela cidade de Florença são as buqueta del vino que eram esses buraquinhos por onde se realizava a compra e a venda de vinhos em épocas de pandemia acreditem ou não então teve aí no século XVII se não me engano que rolou uma peste bubônica na cidade e por motivos higiênicos o pessoal usava essas janelinhas para fazer trocas comerciais de vinho de pão e às vezes até para caridade também e é interessante pensar que agora essas buqueta del vino viram ressurgir também na nossa na pandemia que a gente chama de nossa aí também e bom falando de história ainda de história de vinho tem é muito curioso também passear pela Toscana e ver a quantidade de enotecas e enosterias que a gente encontra aí perdidas em fortalezas e palatos e castelos e algumas igrejas também que são associadas à produção milenar do vinho graças aos ritos monásticos isso em muitas regiões europeias não só na Toscana mas na Toscana definitivamente a gente encontra também esses ritos conventuais e o vinho associado às cerimônias monásticas também e depois tem os museus do vinho nomeadamente em San Diminiano que é o museu mais tradicional e em Bolgueri que pega já uma faceta mais moderna como a como a que ele estava contando sobre os super toscanos assim essa faceta mais subversiva mais de vamos plantar castas castas estrangeiras nos solos toscanos enfim o museu de vinho de Bolgueri conta um pouco essa história falando também de arte falar de arte não é falar só de arte clássica não é só falar de arte de arte renascentista nem nada tem algumas vinícolas que trabalham também para preservar um pouco esse patrimônio artístico e para preservar essa identidade cultural que faz muito parte da identidade cultural da Toscana e como a arte também pode se relacionar com o vinho como essas duas esferas de rito quase de amor de cultura de consumo estão muito relacionadas entre si então tem algumas vinícolas por exemplo tem inclusive uma fundação que é a Matéria Prima Foundation que é uma fundação sem fins lucrativos que trabalha que trabalha abrigando um espaço exclusivo para residências artísticas fomenta o trabalho de jovens artistas do mundo todo é uma tenuta que fabrica vinhos que faz enfim vinhos com vinhas próprias e pronto e tem essa e tem esse componente da arte relacionado também depois entramos no segundo ponto que é aquele relacionado a paisagem geografia e arquitetura então a Toscana gente tem uma quantidade impressionante de zonas tombadas como patrimônio mundial da humanidade pela Unesco as próprias cidades de Florença e Siena são inteirinhas tombadas são dois grandes polos da cultura vitivinícola também é Sandiminiano que é uma cidadezinha super interessante um pequeno burgo no meio das vinhas Montaltino que está incluído no Valdorte na região mais ao sul da Toscana que é inteira também patrimônio mundial da humanidade pelo valor paisagístico e assim por diante então em matéria de paisagem de arquitetura a gente tem esses burgos como por exemplo Sandiminiano como as edificações em pedra em terracota tudo isso faz parte esses recursos que eram usados nas edificações fazem parte da cultura que está por trás delas os palatos os castelos depois as esculturas em aço que estão espalhadas pela cidade que tornam a vivência do espaço mais rica mais multidimensional quando a gente pode apreciar esses componentes que de repente se apresentam para nós pela cidade tem as propriedades vitivinícolas uns hotéis rurais de repente spas de luxo resort as vilas as tradicionais vilas toscanas que se integram paisagisticamente arquitetonicamente tem a costa pensar em Toscana não é pensar somente nos vales é também com certeza e muito pensar nos vales nas colinas sobrepostas nessas imagens maravilhosas do verde das vinhas o pôr do sol as cores todas mas é também pensar na costa na costa etrusca que se estende ali pelo mar Tirreno e todas as espécies autóctones as espécies indígenas da região que compõem o cenário com oliveiras com carvalhais com castanheiros com ciprestes tem uma fotinha que já passou que é uma foto vertical de uma estrada que passa ali em Bouguer e que é super interessante que chama Viale dei Tipresse essa mesmo que é uma rota faz parte de uma experiência anoturística mas é disso que eu falo quando eu falo que anoturismo é mais do que turismo de vinhos porque a gente passa e a gente vê essa espécie que é o cipreste que é indígena da Toscana e que faz tão parte da paisagem e que é uma estrada que passa por várias vinícolas que fazem super parte da história da Toscana também então é dessa forma que eu acho que os componentes vão se intercalando e vão se compondo e vão deixando memórias incríveis para quem visita e depois o último ponto que é um pouco mais abstrato que eu acho que se trata de mais cultura mesmo que é a experimentalidade que é a inovação e a disrupção então quando a gente fala de Toscana a gente fala de uma região onde o consumo do vinho já era generalizado via muitos e muitos séculos mesmo antes da Renascença mas como eu disse antes esse movimento do renascimento viu esses efeitos da profissionalização na cultura vitivinícola pelos manuais de cultivo agrícola pelos manuais de produção vitivinícola que eram cada vez mais disseminados que eram cada vez mais encorajados já nos anos 1700 o governo Medici também já começava a impor algumas delimitações geográficas para algumas zonas como por exemplo o Chianti já no século XX a gente vê algumas denominações de origem surgirem as primeiras DOCG as denominações de origem controlada e garantida da Itália aparecem na Toscana que são Brunello de Montaltino e Vino Nobile de Montepulciano então a definição dessas zonas os diferentes clones de uvas em cada uma delas como estava falando a Kelly a Sandiovese aqui a Sandiovese grosso ali as práticas corriqueiras em cada uma dessas micro-regiões as características de solo específicas a altitude orientação tudo isso acabou por dar origem a uma diversidade super interessante de vinhos e com personalidades super diferentes então aconteceu acabou por acontecer uma valorização histórica dessas tradições e uma preservação dessas identidades que depois acabaram por se traduzir em DOCs e em DOCGs mas o tempo passa e toda tradição está sujeita a uma disrupção certo e nesse caso convém como a Kelly estava falando também convém agradecer aos subversivos que decidiram plantar cepas bordalesas nos solos pedregosos aí da costa toscana gerando uma super controvérsia um super bafafá aí no mundo vitivinícola toscano mas tudo em nome de vinhos ultra concentrados de Cabernet Sauvignon de Merlot de Chirá junto com Sandiovese uma loucura são os super toscanos que não podem passar batidos numa viagem etílica toscana bom eu tenho umas dicas aqui gerais eu não sei Jéssica eu não sei se eu deixo para agora se eu deixo para depois se a gente dá seguimento aqui ao bate-papo não pode mandar ver pode mandar ver pode mandar ver então tá bem bom só para ter um uma parte um pouco mais prática também queria sugerir assim seis programas enoturísticos seis vinhos a não perder e seis dicas gerais para uma viagem à Toscana então seis programas enoturísticos quem quiser anotar aí essa é a hora eu sugiro muito uma passagem pela estrada que é essa que está na que é essa que está na foto é a estrada regionale 222 que vai de Florencia Siena é uma estrada super super histórica reza a lenda que ela está ligada ao galo que está que está no rótulo do Chianti também que é o quando o galo cantou quando os cavalos saíram de Florencia Siena já nem lembro mais da história como é que era mas pronto são esses dois polos vitivinícolas e urbanos também da região da Toscana que são super importantes são duas cidades que eram tradicionalmente rivais então essa rota é uma rota muito importante que passa por um por um conjunto paisagístico que vale muito a pena ver de perto ver ao vivo depois número dois recomendo fazer tipo um pub crawl tipo zanzá de bar em bar em Florencia mas nesse caso apenas wine bars recomendo de repente fazer um workshop algum curso uma formação uma degustação especial assim no wine bar tem muita gente qualificada tem muita gente fazendo experiências super inovadoras assim no turismo na cidade também no turismo não precisa necessariamente ser no campo apesar de ser essencialmente vale fazer uma cooking class também em Florencia quem não ia querer aprender a fazer massa do zero né Aline depois surgiram um passeio de bicicleta pela costa etrusca que é justamente a costa toscana a costa que passa pelo mar tirreno tem uma tem uma via que é muito usada como rota de ciclismo e vai passando por várias vinícolas para quem precisar matar a sede assim de repente depois dos passeios depois surgiram uma degustação vertical de brunelos para quem tem budget que não é todo mundo mas se for possível de repente parar em Montaltino ou parar em Montepulciano fazer uma degustação de brunelos ou de vinonobili uma degustação vertical para ver como é que se desenvolveram as diferentes safras ao longo dos anos eu nunca fiz mas aposto que é surpreendente faria facilmente depois tem sandiminiano que é esse burgo super típico todo esculpido em pedra dizem que se você olhar de longe e fechar bem os olhinhos parece Manhattan porque é cheio de torres eu acho que é esticar um pouquinho acho que é forçar um pouco a barra mas mas o fato é que é um burgo é um vilarejo no meio das vinhas no alto de uma colina uma coisa espetacular que que vale muito muito a pena ver e vale fazer tipo umas trilhas ao redor de sandiminiano pelo meio das vinhas e por último tem uma cidade que se chama Arezzo que é muito famosa pelas trufas e há experiências que promovem a caça às trufas a gente vai com os cachorrinhos e tudo lá faz uma caça às trufas e finaliza com o almoço harmonizado à base das trufas colhidas dureza não é? depois seis vinhos a não perder numa viagem à toscana Brunello de Montaltino Vino Nobile de Montepulciano Chianti Clássico Vinsanto Super Toscanos e Vernaccia de Sandiminiano esses vinhos são os melhores? não vou dizer que são os melhores são os mais clássicos? talvez não necessariamente mas por que eu coloquei esses vinhos? porque eu acho que eles são são talvez representações da diversidade na Toscana então em matéria enoturística eu acho que eles servem bem o propósito de fornecer bastante essa diversidade e falando em diversidade finalizo aqui com seis dicas gerais para fechar mesmo então recomendo muito usar plataformas que já estão aí presentes para ajudar quem vai fazer enoturismo na Toscana para ajudar a tornar a experiência mais rica e mais também customizada ao gosto do freguês mesmo tem uma tem um site que se chama Estrada del Vino del Olho e das Sapore que é uma espécie de consórcio entre só de lugares que estão aptos a receber visitantes com regulações um tanto restritas para garantir um controle de qualidade na oferta turística ou seja são lugares que tem portas abertas aos fins de semana que tem horários decentes de abertura tem área para descanso tem visitas em inglês tem estacionamento tem carregador de carro elétrico número de banheiros tudo isso então você sabe que é um lugar que está apto para te receber tem algumas rotas já prontas nesse site como por exemplo a Horta Wine Trail que é uma das mais famosas é onde está Montaltino por exemplo é uma rota que reúne burgos reúne castelos igrejas medivais tem obviamente a cultura vínica tem florestas de castanheiras e carvalhais tem gastronomia no meio com azeite cogumelos castanhas safrão então imagina são todas essas camadas que fazem com que o anoturismo seja de fato anoturismo depois tem a Rota da Costa Etrusca que vai ao longo do Mar Tirreno passando por várias vinícolas também que hoje em dia já são clássicas mas em algum momento foram subversivas foram disruptivas viaja sempre ao longo do mar até chegar à Ilha de Elba a Ilha de Elba faz parte da Rota por isso também é super interessante e depois tem rotas também por denominações de origem mais obscuras tipo Montecuco coisas assim menos conhecidas para quem quer se aventurar depois tem essa imagem que está sendo mostrada aí que faz parte do Movimento Turismo del Vino Toscana que é um site para ajudar as pessoas de uma forma interativa a descobrirem onde é que elas podem ter a experiência no turismo que elas buscam então vocês podem ver que vocês podem filtrar por atividade por categoria por enfim estou com meus filhos não estou quero a tarde quero a noite quero piquenique quero só visita com um tour guiado e degustação enfim tem de tudo e ele te dá um mapa com os lugares onde você pode encontrar essas experiências super interativo super prático depois recomendo terceira dica guardar um tempo para dirigir só pelas estradas para andar a esma para se permitir descobrir para estar atento às descobertas para mesmo guardar de repente um dia inteiro para fazer nada para estar só de anteninha ligada para ver o que acontece recomendo também focar em descobrir a diversidade como a Kelly deixou super claro a Aline deixou super claro que não falta diversidade na Toscana diversidade geográfica diversidade gastronômica diversidade de vinhos recomendo muito mesmo focar em descobrir essa diversidade recomendo comer 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 e recomendo sair do mainstream recomendo fazer um pouco da sua própria viagem fazer uma viagem mais mais diferentosa assim essa foto para mim é um dos grandes clássicos também essa foto é maravilhosa mostra aí um monte de gente fazer a mesma coisa e tudo bem também a gente fazer a mesma coisa né eu adoro também mas pronto acho que tem mais mais entre o céu e a terra do que sonho a nossa filosofia vamos degustar para quem chegou agora a Alana ela está falando de além mar ela está ali em Portugal onde ela mora então ela vai só acompanhar a gente passar uma vontadezinha e aí eu queria que a gente começasse até porque eu vi que a Aline ainda não tocou no prato dela tomou nem de tal eu estou aqui como cenográfico já e você está comprando no tal nossa gente eu estou aqui a Aline é mãe de três filhos lindos eu acho que essa paz de espírito vem de ser uma mãe ativa trabalhadeira muita paz de espírito que é de clássico vamos começar com ele eu acho que a gente pode pegar o gancho que Laninha e Kelly comentaram sobre aquela produção de vinhos com uvas internacionais então foi ali na sua década de 40 que a Toscana estava numa produção gente é o famoso ladeira abaixo o negócio estava indo ladeira abaixo a guerra tinha acabado ali com a Itália e a fama dos vinhos italianos ela não poderia estar pior estava feio de ver e aí alguns produtores começaram a plantar essas cepas internacionais francesas foi a cepa francesa que saiu com ódio do povo mas o resultado ele agradou o mercado e agradou mais importante ainda os jornalistas que são essas pessoas que comunicam gente hoje a gente tem os influenciadores a família mas assim a imprensa comentar e falar que esses vinhos eram bons eram complexos e tudo mais foi de uma grande ajuda e hoje é muito comum essa produção a gente encontra Cabernet Sauvignon Cabernet Franc que merulou cirrá boa 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 bora então fazer essa degustação e aí Aline você vai ser a única que vai conseguir trazer pra gente a experiência completa inclusive provar os dois vinhos com a pápalo pomodoro apesar pessoal quando a gente fala do San Diobese que a Aline falou um pouco mas bora lembrar bastante acidez bastante tanino mas em geral a cor do vinho não é aquela cor se você gosta de Malbec primitivo não é essa cor é um outro caminho mas a Cabernet Sauvignon quando ela entra num blend ela entra entregando o que ela tem também que é tanino acidez estrutura mas é engraçado que aqui a gente sente muito a característica da San Diobese não é nem engraçado na verdade é o que a gente vai esperar porque a San Diobese é a uva majoritária na produção desse vinho e a gente tá falando aqui de tipicidade então assim quando você fala de clássico tem que esperar isso do clássico tá galera aroma de cereja bastante aqui ameixa e quando a gente fala da qualidade da fruta o que é a qualidade da fruta essa fruta tá madura essa fruta é a fruta que a gente deixou aqui em cima da mesa ficou nesse calor que tá hoje aqui em São Paulo ficou bem madurando ou não é aquela fruta mais fresca aqui é a frutinha mais fresca mas a gente também tem um toquezinho de especiaria uma especiariazinha doce bem ali no fundo quando a gente pensa na intensidade de aroma esse vinho não vai ter aquela tem uma expressão em inglês que os nerds usam que é punching the eyeballs não é aquela porrada na sua cara essa é a grande verdade porque quando a gente foca no velho mundo Itália França e tudo mais a gente tá falando de vinhos que trabalham menos essa fruta eles trazem mais tons terrosos eles não são sobre aquele buquê logo de cara meninas me corrijam ou me confirme se eu tiver falando eu ia até acrescentar uma coisinha sobre a acidez porque eu sei que tem muita gente que tem medo de acidez no vinho e a acidez é tudo de bom e essa manifestação que você falou da fruta fresca da cereja essa coisa que dá essa salivadinha é a coisa mais maravilhosa do mundo no vinho nos tintos a gente às vezes não sente tanto que a gente sente nos brancos brancos geralmente não passam por barrica tem o perfil mais voltado pra essa coisa fresca realmente nos tintos essa salivação esse condutor esse facilitador na hora de harmonizar por isso que a Sandy Alvesa é essa uva maravilhosa pra todos os momentos da sua mesa olha que gente e a e a e a acidez e a acidez ela traz esse frescor né que a Kelly falou tá com dúvida do que que é acidez toma um gole Lana já fez isso muito também com a galera toma um gole puxa o ar deixa a boca aberta paga micão a boca aberta você vai salivar e aqui você já saliva logo de cara já vem saliva é rápido isso que é um vinho que tem uma acidez média elevada mas ele não tá pra baixo não tá com acidez lá embaixo não pode até fazer o teste com água primeiro né pra entender o que que é uma bebida sem ou quase sem acidez né e depois faz com o vinho e vai ver que o vinho vai salivar muito vai logo parecer que o vinho é super ácido né se fizer isso com frequência a gente vai ganhando um parâmetro do que que é um vinho com acidez alta o que que é uma acidez média o que que é uma acidez baixa e a gente vai regulando aos poucos esse parâmetro e aí Aline Aline é chefe mas ela também é do mundo do vinho conhece bastante é amiga também da Silvana que é a fundadora da Confraria das Pretas que é uma confraria incrível no mundo dos vinhos é conta um pouquinho da sua percepção do vinho fala de harmonização que esse é o momento então acho que você tá no mundo pelo menos tá pra mim no mundo agora foi essa acidez realmente ela acaba favorecendo muito né essa nossa vontade na verdade até de comer né na gastronomia a gente tem muito isso e nós como chefes de cozinha nós temos algumas estratégias até pra gente fomentar essa vontade das pessoas comerem né e essa salivação ela te dá essa vontade de comer então são vinhos realmente que acabam sendo vinhos gastronomiais econômicos que são muito fáceis de você usar pra essas harmonizações eu achei fantástico por enquanto não provei ainda aqui a papa prove a gente vai fingir costume aqui enquanto você prova pra não ficar muito apressado eu fiquei sem graça de degustar com vocês aí não né ela te grila pode fazer inveja pode fazer inveja pode fazer inveja não te grila porque a gente pode falar de outras harmonizações gente e pizza margherita e que antes que classe o tomate a gente tem muito aqui do manjericão muito do tomate essa papa ela tem uma finalização com azeite de oliva um azeite extra virgem de boa qualidade e os azeites na Toscana isso é muito interessante eles surgem por uma necessidade de que eles fossem fabricados na Toscana e não fossem adquiridos em outras regiões porque o preço pra eles fazerem a compra desses azeites acabava sendo um preço absurdamente caro então começa-se então uma motivação com relação ao plantio das oliveiras né plantio dessas olivas para a produção de azeites e hoje em dia a gente tem uma gama absurda de azeites sendo produzidos na Toscana azeites com denominação de origem inclusive existe um mito muito interessante grego com relação a como se dá essa origem do azeite de oliva né parece que existia uma disputa entre Atenas e Poseidon que queriam colocar o nome da cidade que nós conhecemos como Atenas e aí Atenas acaba vencendo essa disputa porque ela dá origem a um produto que pra Zeus que era o pai de todos eles foi considerado um produto mais útil para a humanidade que foi a oliveira que dela nós extraímos uma série aí de azeites diferenciados e a oliveira também tem uma representatividade absurda no que diz respeito à simbologia tanto para a religiosidade né quando nós temos a história de Cristo sendo traído por Judas ali ao pé de uma oliveira e também com relação às oliveiras elas representarem os seus galhos à paz então nos Jogos Olímpicos inclusive antigamente nos primeiros existia aquele hábito de se coroar o vencedor com uma coroa de galhos de oliveira isso indicando essa questão da paz que na Bíblia novamente nós voltamos para essa simbologia religiosa a gente observa quando a pomba após o dilúvio mostra para Noé que houve a calmaria então a pomba ela chega até Noé com um galho de oliveira no bico isso é muito bacana essa parte histórica eu realmente acabo me aprofundando muito porque eu acho muito interessante e aí no que diz respeito a essa questão da gastronomia nos azeites toscanos a gente vê também muito dessa representatividade com relação à denominação de origem as características de solo né da questão do plantio a como essas olivas elas são colhidas se manualmente ou de forma mecânica porque isso vai incidir na qualidade do azeite e vai nos proporcionar um azeite que vai ter um nível de acidez mais baixo que são os azeites de extrema qualidade e também questões relacionadas aí a fatores organolépticos né de sabor cor intensidade de aroma então aqui o meu prato ele é finalizado com um azeite de oliva extra virgem italiano e isso é muito interessante no que diz respeito a nós trazermos isso de fato para essa questão temática aqui do que a gente está comentando hoje então vou fazer a degustação me perdoem come Aline come Aline pelo amor de Deus a textura ela fica uma textura de uma papa realmente mas é uma sopa muito aromática e esse azeite nós usamos cru que é uma forma de você sentir realmente o sabor do azeite mais precisa e as folhas de manjericão frescas que dão esse aroma absurdo também que aí a gente pode voltar a fazer essa esse contraponto com a pizza margarita que eu acho que vai ser o mais próximo boa gente foi eu não e depois a Leia eu vou falar essa questão de alveses ser tão autêntica tão versátil por exemplo da entrada ao prato principal eu consigo trabalhar com ela acidez o fato de ser um exemplar mais complexo um pouco mais envelhecido funciona super bem com a carne então é bem o que a Alana foi comentando que a construção gastronômica e a construção da identidade dos vinhos foi acontecendo de uma forma muito precisa ali nada impediu que novas uvas entrassem que se evoluísse o vinho italiano é super moderno ele trocou um pouco algumas tradições até algumas teimosias dele por técnicas mais modernas mas isso nunca tirou a identidade dele nunca tirou esse lado cultural esse lado nunca foi um país tal qual Portugal que virou as costas para as suas tradições ele continua com muitas castas nativas autóctonas então é sempre uma grande descoberta por isso também que a gente tem que sempre explorar as várias categorias ver como que conversa melhor com o que a gente vai fazer como a gente vai tomar eu acho que é sempre muito bacana incentivar isso também que as pessoas provem sempre os vinhos diferentes produtores diferentes que estejam sempre curtindo o vinho em momentos distintos também porque há vinho para toda hora boa e aí Aline conta para a gente como que foi é muito interessante aqui a questão da degustação porque nós temos dois tipos de degustação que são as degustações voltadas mais para um contraste e a degustação voltada para a questão da similaridade e aqui como nós temos uma quantidade absurda de tomates eu tenho também uma elevação com relação à acidez então vejam que interessante eu consigo ter essa harmonização que é maravilhosa que realmente foi muito bem muito feliz no que diz respeito a nós termos aqui essa neutralidade dos sabores todos nem o vinho se destaca mais do que o alimento nem o alimento se destaca mais do que o vinho isso é o conceito da harmonização em virtude dessa quantidade de acidez que eu tenho aqui na presença desses tomates frescos que fazem muito da característica da região da Toscana de você sentir o sabor de todos os alimentos presentes no prato que você está degustando eu achei ótimo gostou desse? boa eu queria então trazer o segundo rótulo para a nossa mesa porque olha que interessante ele é o Toscano Rosso Castelano e Toscano Rosso safra 2016 e ele é com uvas locais se tiver canaiolo silidiolo e como se você aí em casa que está vendo a gente está com os dois rótulos abertos se você não tiver não tem problema não tem problema algum se você estiver vendo esse vídeo depois também é muito legal prová-los lado a lado porque é a mesma uva como base e o estilo é completamente diferente aqui a gente está falando da fruta madura tem uma fruta um pouco mais negra também a gente encontra um pouquinho dessa especiaria mas é um outro perfil e entra no que a Kelly falou desse espectro da gente fazer essa harmonização com a sandiovese com diferentes pratos aqui a bistequinha lá fiorentina hein nossa posso falar já fale fale eu não tenho eu não tenho vinho aqui comigo mas eu lembro desse já tomei muito desse vinho na vida do castelano em Toscano Rosso e ele tem um tanino não tem eu lembro dele tem um tanino ele tem um tanino e quando a gente fala em sandiovese a gente fala muito em fruto a gente fala muito em acidez mas a sandiovese tem uma coisa que eu amo muito que é o tanino eu acho o tanino da sandiovese uma coisa super especial porque é um tanino que às vezes não vem necessariamente em quantidade ou seja não são vinhos super aquela porrada de tanino mas são taninos que são sempre texturizados são taninos que ali a gente sente aquela aquela secura na boca mas que pra mim pessoalmente isso enfim vai muito uma questão de gosto pessoal eu acho super agradável no sandiovese em oposição àquele tanino aveludado que às vezes a gente encontra num xirrar ou num merlot enfim eu acho que a sandiovese vai num outro oposto um tanino às vezes até arenoso apesar de ser um descritor um pouco pejorativo eu acho que na sandiovese ele dá esse charme assim pra ela e o tanino é um componente como a gente tava falando de versatilidade e harmonização o tanino é um componente fundamental pra harmonização então pelo que eu me lembro desse vinho sim ele tem um tanino e eu acho que o vinho ele aguenta o tanino por ser secante aguenta pratos mais gordurosos né uma gordura que encapa mais a boca e o tanino que seca eu acho que é um vinho que topa e mais um prato mais carnívoro mais gorduroso até o queijo pecorino que a gente comentou aqui né que tem o sal e aí o sal ele dá aquela maciada pra você que putz quero começar umas harmonizações legais sal dá uma maciada no seu tanino pra você que tem medo de tanino ou conhece alguém pra você que gosta e quer descobrir essa diferença palatável ali essa experiência é bem bacana quem mais quer comentar a Aline provou com os dois vinhos a papa é um vinho mais potente de fato não seria a harmonização perfeita e eu concordo plenamente que uma carne aqui uma bisteca bem grelhada com um bom ponto de cocção aquela caramelização que nós temos de uma carne bem grelhada seria perfeito aqui porque dá essa quebra de gordura e realmente o tanino é mais presente é mais perceptível e por ser um prato que apesar da quantidade de acidez ser muito leve acaba que dá uma não é uma coisa muito distoante mas dá sim uma variação com relação a essa questão da harmonização acaba não ficando tão linear tão equilibrado talvez ficar melhor com uma carne mas isso não invalida toda a harmonização porque a harmonização às vezes ela parece essa regra de sim ou não é ruim ou é bom tem que escolher um lado e às vezes ele pode não ser não melhorar nenhum dos dois elementos nenhum vinho na comida mas ainda assim ser ok ser agradável exato total às vezes é neutro também depende do foco que você está querendo dar se o foco é o vinho se o foco é a comida se o foco é a comida e a harmonização é neutra para o vinho e deu super certo com a comida então a harmonização foi mais do que bem sucedida mesmo não tendo elevado o vinho mas se o foco é a comida é pronto eu acho o mais importante da harmonização é não errar porque a gente tem a possibilidade de errar com alguns vinhos muito robustos muito tânicos muito amadeirados a San Jovese tem essa dinâmica realmente essa malhabilidade então dentro dessas muitas faces é mais fácil por isso até que eu comentei a princípio dessa questão da mesa daquela mesa de almoço de mim está todo mundo lá levando um prato diferente ela pode não ficar o melhor dos casamentos com todos mas ela não interfere negativamente em muita coisa e aí eu queria começar assim caminhar para os nossos para os nossos finalmentes então fazendo um pouquinho do resumo do que a gente falou hoje né então falou das regiões mais importantes produtoras das uvas né a gente falou bastante da San Jovese mas falou de outras uvas também história receitas pratos típicos ali da Toscana Laninha deu dicas de até de onde nome de restaurante momentos para você que é legal sim visitar um vinhedo quando ele está ali peladinho no inverno é uma outra uma outra relação com a produção quero agradecer todos eu quero agradecer pela última uma hora e meia que a gente falou sobre vinho, toscana, cultura gastronomia, culinária e claro agradecer as estrelas da noite Lana, Kelly e Aline vocês arrasaram muito obrigada viu grande beijo tchau gente obrigado prazerzão meninas obrigado Jéssica um prazer obrigada tchau beijos